Olá Hunters, sejam bem-vindos a mais uma Caça do Gameplay, eu sou o Caça do Nerd Bom galera, lançou a demonstração de Resident Evil Village, beleza? Bom, temos ainda 31 minutos pra estar jogando a demo Vamos estar jogando agora a demo do castelo, tá certo? Se vocês não souberam, postei no canal a demo do vilarecho, tá certo? Foi, consegui terminar ela E agora vamos estar fazendo a do castelo Vamos no modo padrão mesmo, tá certo? As minhas informações A filha de Ethan Pode estar no castelo Ele entrou na colossal fortaleza da esperança Mas o que descobri lá Foi uma recepção Das mais tenemprosas Aconteceu que ele foi capturado? Foi, aconteceu Mano, a missão é pra procurar a oso no castelo Mas a demo é, acaba logo aí Ó, alavanca, mano Eu acho que no lançamento pode ter Umas coisas adicionais por aqui Porque nesse, olha aqui Tem lugares, assim, eu já vi essa demo E então eu sei onde ela acaba, tá certo? E tem muitas portas pra ser, pra, tão trancada Pra ser explorada E eu acho que essas portas vão estar abertas Pra... Pra serem exploradas no lançamento do jogo Tanto que eu tava vendo Nesse castelo tem muito lugar pra... Assim, tem milhões de salas pra você estar explorando Tá certo? Bom, aqui eu acho que é o caminho, mas... Deixa eu ver, não tem mais nada aqui, não tem? Uma tranca fácil de arrombar Arromba isso, mano Você tá esperando, hein? Então no lançamento do jogo Pode ser que tenha novos segredos, tá? Olha, é errado Mano, sério A Capcom tá de parabéns, mano O jogo tá evoluindo muito Tem gráficos novos Deixa eu ver Ferragem, beleza Falta pólvora e ferragem, então Cara, muitos sapatos aqui, então Muita gente passou, então Muitos foram mortos Anel de olho castanho Tipo assim, aqui é meio estranho pra passar, mano Lugar pequeno, não sei se você não acha E eu, quando eu vi essa cena, eu pensei Ele vai passar, alguém vai vir E... Pegar ele Eu pensei, não Vai acontecer isso Cadê o item? Vamos examinar ele Aqui, ó Dá pra tirar o olho O olho vai ser usado depois Vê o mapa Lugares que foram explorados Tudo mais, tá certo Uma coisa que eu tava vendo É que tem muito vaso Aonde você pode tá quebrando eles E pode ter coisas escondidas Eu esqueci ali no começo de olhar isso Mas aqui tem Tem muito vaso Por aqui mesmo que vai Tipo Aqui, tem lugar pra explorar aqui também Mas, será que vai tá aberto? Ó, tá Ah, sério Ah, era aqui, mano O lugar onde nós é Começou a demo Ah, tá Não tá de boa, então Tchau, quebrado Tem esses puzzles Pra resolver Mas, é Deixa eu ver Tem uma pilha Tudo mais Cada uma tem uma Quantidade Não vai dar pra explorar agora Para que a salvação Possa de vir O clarão do Janus Já de cobrir Então Tem Isso aqui é um puzzle Pra ser resolvido Mas eu Não vejo ele Motivo Acho que pra resolver ele agora Eu acho que Quando lançar o jogo Eu ia poder ser resolvido Nos encontramos de novo Duque Tá em todo lugar, é? Bom Onde houver lucro E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui A Lady do Castelo Deve manter a pequena Rose Nos seus aposentos Não acha? Dimitrescu A própria Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre E por falar em olhar Quer fazer umas compras? Mas pode ser, mano Você deseja fazer uma compra? Aceito Uma coisa aqui Você tem 500 500 não 5 mil De moeda E a própria arma Ela custa 500 Aí você pensa Será que vale a pena Estar comprando ela? Cara, tipo Você fica pensando Você pode pegar a maleta Comprar munição Aqui, o que? Receita Ah, tá Como criar munição Só que tem umas outras coisas Você pode comprar também Tipo Eu não vi ninguém comprando Então eu não sei Se vale a pena Eu comprar isso aqui ou não Mas Vamos comprar? Obrigado Valeu, cara É nóis Caraca Olha que bacana, mano Você vê Mano, eu acho que isso aqui É aquela parte do jogo Que você no trailer Tem umas pontes levantando Sabe? Ah, muita coisa pra ver Ah, com certeza, mano Quando lançar o jogo Vai ter muito lugar Pra você estar explorando Lugares novos Então Vamos explorar o mapa Eu acho que esse mapa aqui Por mais que ele tenha Vários quartos Não tem muitas Pra fazer tanto não Aqui, ó Munição Munição Tá certo Tá certo E tem que ir por cima Opa Dá pra por aqui Mas não tem nada Por aqui tem alguma coisa Aqui é mais jarro Mais munição Mais munição Eu agradeço muito Óbora Ah, eu consegui quebrar Não esperava que ia quebrar Tá certo Mas como era vidro, né Deu certo Ainda bem Que bom Mas dá pra Mas dá pra Não Falta Alguns objetos Pra ser feito Pode ser pego Tem um jarro Aqui não tem um Olha Eu sei que vai ter que lutar Eu sei que vai ter que lutar Umas feras Depois Então eu vou Eu vou Ser mais esperto Tá bom Então aqui não tem nada Pra explorar Não Então O caso é Lá pra cima Cara Não tem mais nada Por aqui Não tem jarro Aqui pra Vamos lá Aquela porta Pra destrancar Novidade Larela Ligada Deixa eu ver Mas o que que tem aqui Tá trancado Pro outro lado Sério, mano Que novidade Ó, dá pra ouvir passos Mais jarro Pra quebrar Munição De pistola Mais a da Espingarda Não dá Não achei munição Dela não Então Que apareceu Olha Até porque Não tinha nada Então Vamos subir Não tem nada Pra fazer De embaixo Eu sei que eu tô correndo Mas eu posso Tá perdendo Alguma coisa Por aqui Eu acho que Não tô perdendo Não tô perdendo Ah Aí Mano Mais bala de shotga Bom que nós compramos A shotga Né Outro lado Tem Umas coisas Quebradas Umas coisas Quebradas Como eu tô Com o tempo Ainda Mais moedas Só deixa eu ver Pra que Se tem mais Alguma coisa Aí Vamos olhar aqui Nessa porta O que vai ter Trancado Pelo outro lado De novo Mano Aí não dá A demo A demo Só te Te encaminha Para um certo local Então você tem que Pode ter milhões De portas Não Você tem que ir Pra tal lugar Usar o olho Tá certo Sério Mano Sei que foi assustador Essa estátua Ai Ele assustou Depois eu que Me assustei Cara Isso foi muito estranho Mano Faz tempo Que eu não abro Um Deixa eu amarrar Você Cortar Sua Quero Mano Sai fora Vivo Morto Como prefere Que eu te leve Sai Sai Cadê 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 Caraca Mano Meu Deus Cara Mulher Doida Cadê Meu Deus Que Susto Mano Ah Aqui Mostra Tipo Umas Pesquisas Umas Análises Que Foi Feito Em Pessoas Né Abaixo Cara A mulher Ali A mulher Gigante Pera Mano Essa Mulher Não Vê Nós Não Escuta Acou Agora É Andar Com A Arma Na Mão É Doido Se aparecer Qualquer coisa Isso Atira Munição Que Não Vai Precisar Bastante Agora Né Beleza Aqui Munição Tem uns Bichos Que Vai Lutar Com Eles Que Eu Sei Então É Tem Que Ter Bastante Bala Negócio Que Eu Acho Curioso Isso Aqui Mano Aí Assim Acender O Negócio Empurrando O Outro Até Que Fui Fácil É Claro Eu Sabia O Que Tinha Que Fazer É Por Isso Que Fui Fácil Agora Acender A Antena Cara Tem Os Estruma De Tortura Aqui Mano Que É Muito Estranho Sério Mesmo Aqui Não Tem Nada Não Não Pensei Que Poderia Dar Para Que Para Isso Aqui Mas Não Dá Não Cara Olha Isso Mano Ai Mano Mano Isso É Muito Perturbador Cara Olha Isso Muito Estranho Cara Pode Até A cabeça Do C Pior Aqui Fala Que Não É Cara O Negócio Sozinho Mano É Doido É Aqui São Sala Salas Só Não Tem Muito Explorar Nelas Não Tem Os Textos Medicamentos Um Monte Coisa Assim Mas Nada Assim Que Seja Interessante No Momento Ai Credo Meu Deus Isso é um corpo Mano Sério Mesmo Eita Ouvi Tô Ouvindo Mano Cadê Cara Não tem Piedade Não Mano Já Pega Shotgun Já Mano Aí Tirar Munição Cadê Mano Ali Ó Isso Morra Bicho Morreu Não Morre Sai 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 Mano Sai Que Isso Mano Pensei que era Fácil Recarrega Sai Sai Recarrega Ah Miserável Recarrega Miserável Como é que Recarrega Isso Cadê Caraca Mano Os bichinhos Desaparece Ó Crânio De cristal Mano Ó Viramos Indiana Jones Fluido Químico Cadê Vamos Almoçar Cadê Tem a pólvora Mas não tem os fragmentos Mano Não sei se o jogo Disponibilizou Para estar encontrando Essas ervas Opa Ah Ah Meleca Carrega Ah Tá aí Erva Bora Então Cadê Cadê Conseguimos Pegar Erva Acho que Eu tô com É A vida Tá boa Como dizem Vida que segue Caraca Caraca A arma Tá cheia De sangue Mas aí Tá baixando Cadê Cadê Vai Explodir Mano Não Morreu Ah Agora Ele tá furioso Comigo Bora Só na cara É isso aí Recarrega Recarrega Ah Errei Errei Ah O cara Do machado Isso Cara Tocou nove de bala Só Mano É escanagem Pera Agora acho que dá Isso Caramba Barulhinho Chato Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra explorar aqui Acho que não tem Se eu conseguisse achar mais munição Aí falando em munição Ah Shotgun Ah Miserável Corre meu irmão Vem cá Na cara No Ai Sai Sai daqui Mano Cedo Lixo Mano Carrega Carrega não É Usa Caraca Mano Tem como subir aqui Não ia fugir Cara Meu Deus Cara As balas Acabaram Acabaram Não Tem pouca Agora Aquela mulher Do mal Nossa Cadê a chave Mano Pera Não acredito Que a Cassandra Fez Essa zona Toda Ai Credo Corre meu irmão Ai Pra onde Pra onde Pra onde Que vai Eu preciso de sangue O problema é seu Úmido E tempero Vermelho Corre maluco Sai 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 fora Sai fora Ai Credo Ai Eu to ali Vai vai Quebra 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 Ai Credo Que nojo Que nojo 18 minutos Finalizamos Essa segunda demo Caramba Você jogar o jogo É assustador Cara Muito estranho Isso Mas é isso Conseguimos finalizar A demonstração E eu não sei Se acha Que vai liberar Outra demo Não Acho que só tem Essas duas A do Castelo E do Vilarejo Tá certo Eu encerro o vídeo Por aqui Muito obrigado A todo mundo Que acompanhou Se aproveitaram Assustaram Comigo Tá certo Vamos ver Como é que vai ser O lançamento do jogo Se vai ocorrer tudo certo E eu conto com A ajuda de vocês Pra tá se inscrevendo No canal Compartilhar esse vídeo Tá certo Eu gostei muito De tá Trazendo esse jogo Um jogo de terror Beleza Eu Aguardei o dia Tudo pra tá Tá esperando Lançar o jogo Eu pensei O jogo vai ser lançado Vou aproveitar E vou gravar A noite Beleza São 11 horas da noite Agora Então É isso galera Eu finalizo o vídeo Por aqui Agradeço a todo mundo Que a força Seja com vocês Tchau